Viver nessa longa avenida de gás nenhum Hortas de ouro e prata, falsos sonhos nessas noites de verão Faces coloridas, farsas de alegria, beijos sem sabor Gestos clandestinos, tontos e sedentos de amor Espinhos, rosas, riso, pranto e tanto desamor Cortes, cicatrizes, gritos engasgados, lágrimas de dor Máscara no rosto, continua a festa, no sorriso o sal A orquestra gêmea, as dores do palhaço, triste marginal Ai de quem mergulhar nesse mar de veneno Nessa lama enfeitada, nesse sangue das taças Temendo sofrer Ai de quem quer negar esse mar de veneno Mil vezes maldito na inconsciência das vidas Mas a margem há de ser Há de ser Há de ser Espinhos, rosas, riso, pranto e tanto desamor Cortes, cicatrizes, gritos engasgados, lágrimas de dor Máscara no rosto, continua a festa, no sorriso o sal A orquestra gêmea, as dores do palhaço, triste marginal Ai de quem mergulhar nesse mar de veneno Nessa lama enfeitada, nesse sangue das taças Temendo sofrer, temendo sofrer Ai de quem quer negar esse mar de veneno Mil vezes maldito na inconsciência das vidas Mas a margem há de ser Há de ser Há de ser Há de ser